Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Eu sou o Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um. Economia tudo. Começou também, Mauro, o governo Bolsonaro. Sim. Coisa pra caramba, parece que já aconteceu nesses primeiros dias. Pois é. Bate cabeça, teve discurso de presidente de banco, discurso do governo ministro da economia, o Bolsonaro dando entrevista falando tudo diferente, porque parece que eles queriam. Você achou bom o discurso do Paulo Guedes, por exemplo? Achei muito bom. Basicamente uma continuação da gestão Meirelles, mas ele bate nos pontos que são os pontos principais. Primeiro, problema fiscal. Ele deixa claro que esse é o principal problema do Brasil. E com destaque pra Previdência. Com destaque pra Previdência. Então o Paulo Guedes coloca três pilares principais. Primeiro pilar, Previdência. Então o problema fiscal brasileiro, não só um problema de gasto excessivo, acima da arrecadação e essa dívida crescendo, mas um problema também de eficiência e de injustiça dentro do gasto público. Sim. Ele coloca isso bem claramente. Da questão dos privilégios. De privilégios dentro da Previdência, de você ter aposentadorias muito grandes. E ele cita claramente as pessoas que fazem as leis e as pessoas que julgam. Sim. Como grandes beneficiados dessa... E causadores de distorções. É, e dessa Previdência. Que basicamente ele tá falando de legislativo e judiciário. E ele fala também de, o que ele chama de bois na sombra, né? Que são gente que se beneficia do setor público. Como, por exemplo, subsídios pra empresas privadas. Os amigos do rei. Os amigos do rei. Então, isso eu achei bem interessante. Então, a questão da Previdência, ele colocou como principal pra resolver esse problema. E eles esperam que em dois, três meses tenha uma coisa já bem encaminhada. Ele chegou a mencionar a questão de mudar de regime, pra ir pra regime de capitalização. A gente já discutiu isso aqui como é complicado, mas assim... Aqui embaixo. Vamos ver o que vai sair aí nos próximos meses. E a gente vai discutindo com mais detalhe. Segundo pilar, privatização. Um ponto bem interessante que ele levanta é que o Brasil gasta muito com juro. O juro no Brasil é alto, apesar de ter caído recentemente. Ele vem caindo, mas ele continua alto pra padrões internacionais. E a dívida do Brasil é muito grande. Enorme e crescente. Isso. Então, isso gera um gasto muito grande com juro. Não é 45 do pinto, mas é grande. É grande, mas não é gigantesco. Que nem muita gente fala que é metade do orçamento, não é isso. Exato. É 6% do PIB, mais ou menos. Deixou claro que não vai interferir em Banco Central. Sim. O Banco Central tem determinado juro e ele é independente. Então, não vai ter nenhuma tentativa de interferência no Banco Central pra baixar juros na maca e vai honrar contrato. Na campanha teve uma polêmica, né? É, isso. Não, 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 tô conversando com o Paulo Guedes, renegociar a dívida, que na verdade é calote. Ficou bem claro, manter o contrato. Como que vai resolver o problema de diminuir dívida? Ele menciona privatizações, que é o segundo pilar. E que resolveria um problema mais de estoque. É isso, o problema de fluxo é previdência. É previdência e privatização seria mais curto prazo. Pra apagar incêndio. Pra apagar incêndio. Eu vejo privatização como um outro lado, como também ganhar eficiência. Certo. Ele não menciona isso. Ele basicamente tá mencionando privatização como um problema fiscal. É vender o carro. Isso, é vender o carro pra ganhar fôlego aí nos próximos anos, tentar diminuir o... Você consegue também diminuir o custo da dívida, né? Sim. Mas se você não resolver o problema de fluxo, ele sabe, isso tá claro no discurso dele, você vai vender o carro e daqui a pouco você tá sem o carro e a dívida continua crescendo. Terceiro pilar, reforma tributária. Também não tem nada muito específico, mas simplificação de imposto e redução de imposto, aí acho que já é mais puxado, né? Falando em redução de imposto, Bolsonaro falou em entrevista ao SBT, depois foi desmentido pelo governo, que ia subir o EOF pra compensar perdas arrecadatórias no Nordeste e no Norte do país e baixaria a faixa mais alta do IR, que hoje é de 27,5% pra 25%. É, acho que... Que parece poucas horas... Parece não. Poucas horas depois, segundo o escalão do governo, já tava desmentindo isso. É, não sei de onde veio isso. Como é que fica essa situação? A gente já falou também dessas confusões criadas, né? Desses bate-cabeças. Quando a campanha tava rolando e depois o Bolsonaro eleito já, tivemos algumas confusões e que o mercado não reagiu muito, por exemplo, né? Ah, o Bolsonaro falou uma besteira que depois foi desmentido, mas o mercado agora mudou. Ele é o presidente, né? Até quinta-feira, por exemplo, no discurso do Paulo Guedes, a Bolsa bombou, 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 Bolsonaro falou, caiu decepcionado. O governo precisa afinar melhor esse discurso, né? Precisa afinar. Eu acho que o que... Pra mim o que tá transparecendo ali é que pode... Tem grupos conflitantes dentro do governo, isso é normal, né? O governo eleito com pessoas heterogêneas, com interesses heterogêneos. Precisa de liderança, né? E visões de mundo diferentes. Então, o papel do presidente tem uma... Colocar essas coisas no caminho, né? Vamos lembrar aqui que o Bolsonaro também, o histórico de votação dele, não é muito alinhado com o ministro da economia dele, né? Exato. Com o projeto do ministro da economia dele. Ele é muito mais intervencionista, historicamente, do que o ministro... Quer dizer, o ministro dele nada é intervencionista. É, e tem a questão da Previdência que ele sempre votou contra, né? Exatamente. Sempre votou contra. Sempre votou contra e sempre votou também, muitas vezes, em pautas de corporações, aí favorecendo corporações. Então, de novo, assim, o que o Paulo Guedes falou de diminuir privilégio, de você ter um Estado mais enxuto e mais eficiente, de unir as injustiças dentro do gasto público, o que o Bolsonaro fala é justamente o contrário. E dá essa primazia para a Previdência. Exatamente. Então, todo mundo ficou meio perdido. O que está acontecendo? Então, uma possível... O que, para mim, faz mais sentido é que tem outros grupos. E o Bolsonaro está, basicamente, externando aqui esse embate que está acontecendo. E o governo é isso aí, né? A gente fala de grupo de interesse, normalmente, falando mal. Mas grupo de interesse existe mesmo. Claro. E na política não é diferente. Claro. Todo mundo tem os seus interesses em política pública e todo mundo vai fazer algum tipo de... vai se posicionar em relação a determinada política pública. que isso é normal. E, Mauro, o Paulo Guedes... Voltando só um pouquinho para o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele vinha prometendo zerar déficit. Nesse discurso, ele não deu muitos detalhes sobre isso. Não, ele não deu muitos detalhes sobre isso. O que, para mim, está aparecendo é que ele está colocando muita ênfase no crescimento. Então, eles estão esperando um crescimento forte que vai vir de reformas, de reformas para a Previdência, e ajustar o lado fiscal. Quando vem mais crescimento, você tem mais arrecadação. Não tem muita certeza, tá? A gente vai ter que esperar. Mais, pelo menos... Simplificação e diminuição do imposto, você aumenta a formalização também da economia, né? Então, você tem mais gente contribuindo. E também, quando as pessoas têm mais renda, elas conseguem pagar mais imposto. Então, mas assim, vamos ter que ver o tamanho do crescimento que tem para ajudar desse lado, né? E ele falou de simplificação de impostos. Foi trazida alguma coisa de justiça social aos impostos? Eu digo... Taxar mais quem tem mais, taxar menos quem tem menos. Não, não tem discussão. A discussão é basicamente... Não falando se falou de imposto de renda. Não se falou de imposto de renda, não. Se fala de unificar vários impostos. Quem está tocando isso é o Marco Sintra. Isso. Ele que desmentiu o Bolsonaro. O Marco Sintra, ele tem um histórico de defesa de imposto único. Eu lembro dele candidato até, que é em São Paulo com essa pauta. O Paulo Guedes chega a mencionar imposto único. O Marco Sintra era uma coisa meio parecida com o CPMF. É isso aí. Mas isso não está muito claro ainda. Mas a gente vai ver nas próximas semanas. Um ponto que o Paulo Guedes menciona é o seguinte. Olha, agora não tem muito o que fazer, porque tem que esperar o novo congresso. Está dado, né? Não, tem um novo congresso. Então, as mudanças que você consegue fazer agora são marginais. Agora, quando entrar o novo congresso, eles esperam já ter alguma coisa mais firme, e principalmente com Previdência. Que facilita para o governo, se o Rodrigo Maia, de fato, for o presidente, que continue na Câmara, porque ele sempre foi bem favorável, né? Reforma, etc. E a gente vai continuar aqui, né, Mauro? Debatendo o que estiver acontecendo. Os dias estão poucos ainda do governo Bolsonaro. Mas tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Enquanto isso, vai lá no porquê.com.br e dá uma olhada no que a gente já produziu falando de governo Bolsonaro, do que vai vir aí para frente aqui no Brasil. Convido você em todas as nossas redes sociais, lá no YouTube. Tocino. Para não perder nada. Gente, até a próxima. Valeu.